Amém Amém Depois de tudo que já foi ele tá aqui né Nós vamos louvar o nome do Senhor Porque Ele é digno Eu convido você a ficar em pé nessa noite Fecha os teus olhos, meu querido Começa a se deleitar na presença do Senhor O Salmo 23 fala que o Senhor nos faz deitar em dedos baixos Ô Jesus como é bom o Senhor nos deleitarmos daqui Pai Descansarmos Pai Ô Jesus Tu és digno da nossa oração Senhor Cobre-me Com tuas mãos Com poder Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar Seguindo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois sei Que és Deus Minha alma Está Segura Em ti Sabes bem Em Cristo Em Cristo Fim Estou Se o trovão e o mar Seguindo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Descansarei Pois sei Que és Deus Se o trovão e o mar Seguindo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Mas tu Também És rei Descansarei Pois sei Que és Deus Aleluia, Senhor Nesta noite, Senhor Nós fechamos os nossos olhos, Pai Porque queremos, Senhor Teu encontro particular contigo, Senhor E não importa Sem as pessoas que estão do nosso lado, Senhor Nós queremos sentir a tua presença, Pai Entre eu e ti, Senhor Oh, Deus Te faz presente, Pai Neste momento, Deus Aleluia Minha alma está segura em ti Sabes Sabes bem Que em Cristo Fim Estou Se o trovão E o mar Se erguendo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois sei Que és Deus Se o trovão E o mar Se erguendo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois sei Que és Deus Descansarei Pois sei Que és Deus Descansarei Pois sei Que és Deus Oh, Aleluia, Senhor Tu estás Nesse lugar, Pai Já podemos sentir O Teu toque, Senhor Tirando todo o cansaço, Pai Toda a falha, Senhor Nessa noite Jesus vem trocando o nosso fardo, Pai Pelo Teu que é leve, Senhor Leva sobre si Leva sobre si, Jesus As nossas dores, Pai O castigo que nos traz a paz, Senhor Já estava sobre Ti E pelas tuas cidades No Amor Mas U Obrigado.